Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no FIFA 21 Ultimate Team e nesse vídeo vamos fazer aquela análise de mercado e aproveitar para compartilhar com você algumas coisas importantes que irão acontecer nos próximos dias dentro do Ultimate Team Para você que é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal Rapaziada, já estamos aqui na tela do Futebeam e eu quero mostrar diretamente para vocês o conteúdo que saiu na data de hoje Então, lembra que quando os códigos vazaram nós tivemos duas vezes lá o DME ou melhor, estava escrito lá duas vezes, era um código e mais embaixo outro código 85 garantia dupla Então, o primeiro veio no início da semana, no domingo, no domingo aliás E o outro veio agora na quarta-feira Então, assim, ambos pedindo jogadores de overall 84 e consequentemente o mercado de 84 e 85 disparou Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco Junto com esse DME, também foi lançado o DME do Dembélé, cara Não é o Dembélé do Tottenham, né? Que a gente que joga Ultimate Team conhecemos mais É esse outro Dembélé aqui, que é o Moussa Dembélé É famoso também, mas geralmente quem joga FIFA acaba conhecendo mais o do Tottenham Porque é mais bugado ainda do que esse E esse DME, rapaziada, pede aí um elenco 8-6 como média de overall O jogador da La Liga, 65 de entrosamento Então, a gente clica aqui para ver qual o elenco a galera está entregando E qual o mais barato, lembrando que tem lealdade ali nos jogadores, né? Para poder dar o entrosamento Tem vários jogadores da La Liga, então não tem muito foco aí para nenhum trade específico E quando você analisa a carta de uma forma geral É uma carta de overall 87, custando aí 200k E aí você chega a... Você analisa que é um jogador da La Liga É um francês, etc e tal Porém, é uma carta com um pace bom Um bom pace para atacante e um bom físico, tá? E um chute também, ok Só que, rapaziada, eu vou mandar a real para vocês, cara O golpe está aí, cai quem quer Já dizia a letrinha da música O golpe está aí, cai quem quer Na minha perspectiva, não vale a pena Por quê? Você pode comparar o Dembélé com o Luizito Soares Só que o Luizito Soares estava de graça E o Luizito Soares é o overall 91 Entende? Entende como que é? Então, tipo assim, pela posição Pela composição da carta Pela Liga, eu acho que não vale a pena, tá? Talvez ele encaixe no seu elenco Talvez ele seja uma carta que vai ser boa para você Talvez você tenha as forragens para poder entregar Mas eu, particularmente, não faria esse DME Não acho que vale a pena Tivemos cartas bem mais interessantes Praticamente pelo mesmo preço, tá ligado? Então, mais ou menos é isso daí que eu queria dizer Não é uma carta que vai evoluir de upgrade Então, tipo... E é uma carta onde nós temos muitas posições Tipo, nós temos muitas opções para posição, tá ligado? Então, não é um ponta direito Que é raro Tem um bom ponta direito nesse FIFA Não é um ponta esquerda completamente bugado Não é um volante com muito pace Não é um zagueiro com muito pace Então, mais ou menos é isso daí Beleza? Sem mais enrolações Eu gostaria de analisar o mercado aqui Dos jogadores bons e baratos Para te mostrar que subiu praticamente tudo Então, se você tem aí 8x2, 8x3, 8x4 no seu elenco E 8x5 e até 8x6, irmão Tá na hora de vender Eu acho que até 8x7, tá? Acho que até 8x7 Acho que está na hora de vender O intrigante E aí a gente pode parar para pensar É que Aqui, né? O 86 mais caro que nós temos aqui Tá 19k, né? E o 8x6 Ele está por 30k O 8x7, mais barato que a gente tem É 36k O mais caro 37,5 Tá? Vamos colocar aqui o Laporte Laporte é uma boa carta Para a gente poder fazer essa análise Vamos pegar esse Laporte aqui Que é o Laporte ouro E o mais barato, 36 Vamos lá São 7 mil de diferença 7k de diferença Tá? É, mano Foda que é um dos preços mais caros, né? O mercado nesse momento, rapaziada E isso me preocupa É um dos mercados mais caros de todos os tempos Então a gente não sabe como o mercado vai se comportar Então você pode comprar 87 E o mercado de 87 E o mercado de 87 desabal Por exemplo, o Laporte Algum tempo atrás É, cerca aí de 10, 15 15 dias Vamos colocar 15 dias Estava 26k 26, 29, 30k Então agora está 37 Um dos momentos mais caros Então isso me preocupa Porque qualquer investimento que eu passar para você Ele pode ser extrema Extrema Extremamente arriscado Então Bora tomar cuidado Bora agir com bastante cautela Eu acho que nesse momento Não é hora de fazer trade De investimento Tá? Eu acho que é hora de você fazer trade Rápido Pegar ali na premiação Analisar como que vai estar no mercado hoje E pegar amanhã na premiação Eu acho que esse é o melhor trade Que a gente tem para fazer Vamos passar rapidamente Por aqueles elencos Que a gente já Já está analisando constantemente Eita Está difícil aqui, hein, mano? Que a gente está analisando aí constantemente Então vamos começar aqui Pelo ouro não raro Eu tenho uma coisa importante Para falar para você Sobre ouro não raro É... Até 82 83 84 E 85 E 86 Tá? Vamos lá então Olha só, rapaziada Inigo Martínez E Herai O Rugani está caro Mas Inigo Martínez E Herai Quase sempre estão acima De 1.800 coins E hoje eles estão abaixo Tá? Média de 1.500 coins Então acredito que Durante a premiação Você consiga pegar essas cartas Por um preço melhor E na parte da manhã também Tá? Então Ouro não raro Tende a dar uma boa valorizada Por quê? Amanhã temos Grandes Confrontos Lázaro Em quais cartas Que eu invisto Para os Grandes Confrontos Para saber disso Eu não vou deixar o vídeo Mais longo Tá? Não vou falar de Grandes Confrontos Aqui para não deixar o vídeo Mais longo Porém Lá no nosso grupo Do WhatsApp Eu vou mandar os predictions Dos Grandes Confrontos Dos Grandes Confrontos Se amanhã Se amanhã esse Raul Albiol Passar na casa de 4k Eu pretendo fazer um bom investimento Nele Estones Estones Precinho ali Meio Como que eu posso te dizer Em cima do muro Tá? O Hermoso Também eu acho caro Para cartas de overall 80 Você pagar essa precificação Claro que Pode vir ali um DME E esses caras subirem para caralho Pode Mas Eu acho um pouquinho caro Tá? O Maguai Também está um pouco caro Tá? 2.500 Eu não vejo A não ser que tenha algum DME Muito específico ali Tá? E recentemente Como ele subiu muito de preço Não sei se eu apostaria nele O Rudiger Ainda mais caro Tá? O Zuma 1.800 Gabriel Paulista Gabriel Paulista Que estava ali 1.500 coins Hoje ele chegou a bater 2.500 Entrou para a seleção da semana E tende a bater 2.800 coins Tá? Então É uma boa oportunidade Para quem tinha Eu não aconselho você Investir agora Tá? Porque Acho que não Acho que a oportunidade Já passou Tá? O Nátio ali 2.300 coins É... Bartra 1.300 Não investiria Não investiria Boateng Amanhã Eu acho que é uma boa oportunidade Para tentar pegar o Boateng Aí Numa média De 1.300 coins Tá? E o Kondê O Kondê Eu acho que Deu uma valorizada Que não justifica Tá? Acho que não justifica Beleza? Aqui os nossos 83 Bem arraipados Né? Bem Com preço bem alto É... Na minha conta principal Rapaziada Eu vendi todos os gomes Que eu tinha lá Tá? É... Chegamos ali A 2.830 coins Deixa eu ver aqui Quanto que a gente fez De lucro Na data de hoje Ah... Placa de líder E... Apenas passar Uma informação Meramente Meramente Informativa Para vocês Fizemos Fizemos 1.261.000 Mil coins De lucro Beleza? É basicamente Isso aí Ah... Então os nossos 83 Subiram Bastante Pena que Não subiram Aí tanto Né? O Romagnoli E o Acerbe Que foram alguns investimentos Que eu tenho O Marcelo Não investi E o Trippier Também não investi Tá? É... Os 84 Aqui Aí a gente vai lá No Fernamito Né? A gente vai mudar O nome dessa carta Aqui Para Fernamito E mano Praticamente Tudo aqui Subiu Bastante Mano Subiu assim Assustadoramente Ah... Infelizmente Né? Para quem investiu Sorte Para quem não investiu Infelizmente Não tem o que fazer Os 85 Aí também Porra Sensacional Sensacional Muito bom Tá? Muito Muito bom Mesmo Ah... E aí os 86 Também Beleza? Então basicamente É isso Demorou Para os 85 Hypar de vez Né? Dar uma subida Assustadora Mas finalmente A hora chegou E aí a rapaziada Que tem mano Talvez seja A hora de vender Beleza? Basicamente é isso Para finalizar o vídeo Eu quero compartilhar Uma coisa extrema Extremamente importante Com você Que é o seguinte Liga dos campeões Volta Semana que vem Semana que vem Então temos aí Rapaziada Né? Já para Para Terça-feira Uma possibilidade De DME De grandes Confrontos É... Do Barcelona E PSG Tá? E Atlético De Madrid E Chelsea Eu acho que são Os times mais Fortes aí Dessa primeira Rodada São os confrontos Mais fortes Dessa rodada Tá? Pelo menos assim É... No meu ponto de vista Então eu acho que são Boas Boas As chances Da gente investir nisso E ganhar algumas coisas Porém O que eu queria dizer Para você aqui Não é relacionado Aos grandes confrontos Exatamente Mas em DMEs Que envolvem Cartas da UEFA Champions League Que estão Completamente Fora do radar Da maioria Da rapaziada E por isso Eu deixei Para falar Sobre essas cartas Por último Aqui no vídeo Porque a gente sabe Que é Uma pequena maioria Que assiste o vídeo Até o final Então mano Eu acho Na minha perspectiva Eu acho que é assim É uma oportunidade Assustadora De se ganhar Coins Beleza? É... Tipo A gente tem que fazer Uma lista Com as cartas Que mais oscilaram Tá? Com as cartas Que mais oscilaram Aí Dentro do... Dentro dos DMEs Praticamente Eu listei aqui Ouro não raro Sobe E ouro raro Mano Sobe bastante Também Qual que é o X Da questão A gente não sabe Até que ponto Essas cartas Irão valorizar Mas se você pegar Aqui Vamos lá Vamos tentar pegar Aqui uma carta De overall Um pouco mais alto É importante Você não ficar Com cartas De overall Muito baixo Então é importante A gente tentar Dar aquela É... Aquela mixada Nos nossos investimentos E eu vou pegar Uma carta aleatória Que eu não conheço Tá? Que é a carta Do Renan... Renan Lodge Do Renan Lodge Vamos clicar nela aqui O Renan Lodge É lateral Tá? E vamos ver se Em algum momento Ele subiu de preço Então tá aqui Em alguns momentos Ele chegou a bater 3... 2... 3... É... Não é uma oscilação Tão gostosa Assim, tá? Confesso pra vocês Que eu esperava Um pouquinho mais Vamos tentar aqui Alguns 80? Pode ser A gente pode ter Aqui alguns 80 Ah, vamos pegar O João Félix Lembrando também Rapaziada Que teremos Novos desafios Tá? Então esses novos desafios Podem fazer com que o mercado Suba relativamente bem É... O João Félix Aí o máximo De 4 Eu também não apostaria Tanto assim Na carta do João Félix Tá? O Bailly Vamos ver aqui O Bailly O nível de oscilação Do Bailly Mercado de uma forma geral Né, cara? Deu uma... Deu uma boa subida Cara Não tem praticamente nada Assim que você pega E você fala Pô, tá de graça Bora investir Que tá de graça Não tem, mano Não tem, cara Fiel Tá Vou fazer diferente Então, tá? Vou filtrar por over Por overal Overal mais alto Tá? E aí a gente vai aí Nas cartas Com o menor preço Vamos pegar aqui O Lazare Shaquiri Tá vendo? São cartas de overal Razoável Razoável E que estão ali Por preços razoáveis Também, tá? Vamos pegar O Lazare, rapaziada Eu não sei, tá? Se alguém souber Pelo amor de Deus Me conta O porquê Essa carta Esteve tão hypada Por tanto tempo, mano Olha isso Só a fraga Só, ó 2 mil Aí depois, ó 5 mil, cara Depois ali, mano 12 mil Não consigo entender Por que essa carta Esteve tão hypada Por tanto tempo, né? E aí depois Teve uma queda Uma queda assustadora E eu não consigo entender Aí eu vim aqui, ó Ele tem uma outra carta Aqui E tem aqui Uma outra carta também, mano Uma carta ouro rara Né? E tipo Não justifica, velho Não justifica Não tem o menor sentido, né? Essa carta dele Tá aí Tão hypada Por tanto tempo E depois Tem uma queda Tão brusca Se você souber Comenta aí Para a gente poder Trocar aquela ideia Tá? O Cubs Aqui Nossa, sabe? Totalmente Fora de contexto Tá? O Shaquiri Também Bem fora de contexto Tivemos aqui Pouca oscilação Deron Deron Pouca oscilação Também Não acho que Justifique O Correia O Correia Já teve uma oscilação Um pouquinho maior Mas nada que justifique Também E aí o Pepe Aí o Pepe sim, né? O Pepe teve uma boa Oscilação Aqui Uma boa variação E por que, rapaziada? Só por causa De DME Da UEFA Champions League Tá? Se você prestar atenção Aqui, ó Vai ter bastante tempo Acho que Aqui eu acho que nem foi Por causa da UEFA Champions League Eu acho que mais aqui, ó Foi por causa Da UEFA Champions League Então Ficamos muito tempo Sem DMEs Da UEFA Champions League Voltando agora Eu acredito muito No potencial Dessas cartas E Os meus 2.8 milhões Eu irei Investir Praticamente Em cartas Da UEFA Champions League Tá? Eu acredito que São Duas semanas Tá? Então teremos Uma semana E na outra semana Também aí As oitavas de finais E eu acredito Que Teremos Bons DMEs Relacionados Ao UEFA Champions League Então eu vou apostar Forte nisso E Como são 2 milhões 2 3 milhões Praticamente Eu tenho aí Essas Duas semanas Pra poder Reaver o meu investimento Beleza? Não acredito que vai cair Tanto de preço Essas cartas Assim Até mesmo Porque se você Olhar aqui O Pepe E eu vou comprar Amanhã em dia De premiação É tendência Que ele esteja Ainda mais Barato Tá? E outras cartas Aí Também Aí vem os Ouro Não raro Que porra É praticamente A mesma coisa Eu vou filtrar Aqui por Overal Pra gente pegar De overal Um pouquinho Mais alto Ó Temos aqui O Ivan Alguma coisa Ali por 2k Savite Vamos ver O Savite Também Jomario Quem mais Aqui Rugana Rugar aqui Já não tem Né Esses daqui Já não tem É Acho que eles São os overals Um pouquinho Mais alto Né O Marcano Nossa O Marcano Chegou Meu Deus Olha isso Rapaziada 7k Meu Deus Savite O Savite Ele tem Uma boa Oscilação Né Então Ali ó Na casa De 4k Então Agora Passando Aí Por 2.000 E o João Mário Acho que O João Mário Aqui Ele foi Para um clube Que não está Na UEFA Champions League Então Por isso Ele não tem Mais Essa cartinha A cartinha Do maluco Aí Eu acho Que ela Nem chegou A sair Em pacote Né Então Rapaziada É uma boa Ideia É uma boa Dica Você investir Em cartas Da UEFA Champions League Quis antecipar Tá Essa dica Porque eu sei Que durante a semana Muitas pessoas Irão falar Sobre isso Então Quando chegar Lá na premiação Do Square Battle Pode ser Que o mercado Já esteja Bem inflado Beleza Quis antecipar Esse trade Aí Para nós Pessoal Vou ficando Por aqui Caso você Tenha Alguma Dúvida Entre em Contato Conosco Deixe O seu Comentário E a gente Se vê No nosso Próximo Conteúdo Um forte Abraço Tchau Fui Tchau